Eu vi de tudo nessa vida, de tudo mesmo, de tudo. Mas o cara tomar a cachaça e vir dormir em cima do armário da cozinha, não, velho? Sai daí, menino. Gente, eu nunca vi isso na minha vida, não. Isso é... é... é sobrenatural. Olha onde foi que o cara tá dormindo, velho. Ô, Beto, o que é que é o meu armário, velho? O cara tá vindo em cima do armário. Beto, sai do armário. Beto. Beto. Beto, sai de cima do armário. Beto, tá dormindo em cima do armário, Beto. Como pode isso, hein? Beto, tu tá arranjado, olha. Beto, sai de cima do armário. Sai do armário, Beto. Sai do armário, Beto. Jesus amado. Beto, sai do armário. Nunca vi isso na minha vida. Isso aqui é um armário de cozinha, velho. Isso aqui é a cozinha. Olha pra situação do cara.